deu de cedo até agora ó acabei 70 centímetros de pedra você vê? vou fazer uma seca aqui ó como vocês estão vendo aqui ó aí peguei essa quariquara essa é a madeira mais mais melhor para a chão de rondônia, quer dizer, do Brasil isso que não implodesse não isso aqui é a quariquara já está furado, estou tirando a seca dali para sair para cá por que? porque para evitar galinha galinha de porco do vizinho para nós do nós para o vizinho então vou fazer a seca aqui ó a seca fazer a seca aqui ó limpa o celular então tirei o toco dali né então posso colocar ali, rapaz 70 centímetros, você vê o horário aqui já é 3 horas da tarde e até agora, acabei de cavar agora, 70 centímetros de pedra ó e aí